Um pouquinho que os sintomas aparecem. Geralmente a gente fica com dor de garganta, com o nariz congestionado. Ultimamente eu tenho sentido que os olhos têm ardido mais, o tempo está muito seco, muita poeira. Gripes, resfriados e dor de garganta são mais comuns no inverno pela combinação de ar frio e seco com o comportamento das pessoas nesta época do ano. Quando esfria, muitas pessoas fecham a casa inteira e não arejam. Em locais fechados, como salas de aula, escritórios, deixar tudo fechado na época do inverno é um convite à troca de vírus. Doenças oftalmológicas também aparecem com mais frequência nos meses mais frios do ano. O olho seco, como ele diminui as defesas oculares, ele predispõe ao aparecimento da conjuntivite viral. E a conjuntivite viral precisa ser bem conduzida, bem tratada, não contempla muitas vezes a automedicação, porque ela pode trazer complicações para a acuidade visual, para a visão de quem a teve com certas sequelas. Com tanta gente doente, os hospitais ficam cheios. O tempo de espera na sala de espera, isso faz com que as pessoas não vão ao hospital. Geralmente eu prefiro ir na farmácia, comprar um remédio, tomar em casa, um chazinho, alguma coisa assim. Dificilmente eu vou para o hospital. A gente chega lá e não tem atendimento, aí fica lá sentado esperando, então é melhor tomar em casa mesmo. Hospitais lotados e a demora no atendimento colaboram para uma velha e perigosa mania dos brasileiros, a automedicação. Um risco e tanto para a saúde. Tomando o remédio ela pode mascarar uma doença um pouco mais severa. Então você acha que é só uma gripe e de repente aquilo vai se arrastando por três semanas e pode ser um outro diagnóstico que é importante dar uma olhadinha. Os colírios também são bastante vendidos nesta época do ano, mas atenção, todo cuidado com os olhos é pouco. Nós temos colírios antibióticos que não podem ser utilizados indiscriminadamente. Nós temos os colírios da pressão ocular, colírios com corticoide que pode subir a pressão intraocular, levar a glaucoma. Temos colírios que predispõem ao aparecimento mais precoce da catarata e também alterações que podem vir de uma maneira mais crônica. E para você que acha que o resultado desta soma do aumento nas doenças respiratórias e oftalmológicas e hospitais lotados não tem solução, preste bastante atenção na dica deste clínico geral. Se fizesse uma programação do seu estado de saúde, o seu padrão alimentar, como é que você está, uma consulta anual no centro de saúde perto da sua casa poderia fazer um agendamento muito tranquilo de todos os cuidados que deveria ter. Mas as pessoas às vezes vão só pela urgência. Consequentemente acabam sendo atendidos de uma maneira muito rápida e às vezes congestionando o sistema que obriga a esperas muito grandes. e atacando de médico depois, o que é pior.